Oi gente, eu vim fazer uma caminhada na Universidade de Salerno, é justamente onde Valentino se formou E aí, eu nunca havia vindo fazer caminhada aqui e como tem uma área verde bem grande e estamos na primavera É uma ótima oportunidade para estarmos mais ao ar livre, fora da academia, aproveitar para fazer essas caminhadas ao ar livre Então eu irei fazer algumas imagens e compartilho aqui com vocês Gente, vejam só que linda essa planta e bem diferente, não sei se está dando para vocês ouvirem aí o canto dos pássaros E olha só, é uma espécie de árvore com flores, muito linda, linda mesmo E olha só, é uma espécie de árvore com flores, muito linda, linda mesmo Nós já viemos aqui, olha só, por esse passeio E gente, é uma universidade realmente emersa no verde Linda, 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 muito bem cuidada Realmente muito prazeroso caminhar aqui Um pouco mais aqui do verde Da universidade, olha só Ali na frente tem as bandeiras Da comunidade europeia Bandeira italiana E acredito que a outra bandeira que não está dando para ver direito Seja a bandeira aqui da universidade Deixa eu mostrar para vocês O quiosque de La Paz que tem aqui É dentro da universidade Ali tem dois pés De oliveira Gente, tudo muito bem Cuidado Gente Aqui é o caminho das rosas A gente está caminhando aqui E as rosas ao nosso redor Claro que algumas já não estão É mais bonitas Elas com certeza já tiveram mais bonitas Mas é lindo demais, gente Pra gente caminhar assim Ao lado das flores, gente São muito lindas É cada cacho Mais lindo que outro Meu Deus E a paz que tem aqui E lembrando Uma ressalva Que aqui é uma universidade Mas mesmo assim É muita paz E tranquilidade E assim É a primeira vez que eu venho aqui Pra caminhar E eu espero De coração Que vocês estejam gostando E já aproveito pra dizer Que se você está chegando no canal Agora e não me conhece Meu nome é Giovanna Eu moro na Itália E te convido a se inscrever E se você já estiver gostando do vídeo É um vídeo simples, né gente Só pra compartilhar com vocês A minha caminhada De hoje aqui na universidade Você já deixa aí o like Também não paga nada Pra deixar o like E enfim Olha só, gente Meu Deus Eu imagino essas flores Logo que abriram Que coisa linda E detalhe, gente Ninguém arranca nada E vejam só Contraste Do verde Com as flores, gente Lindo de viver Aqui é um Belvedere E olha só, gente Que prazer, né Pra quem pode estudar Aqui Olha só As montanhas Quanto verde Meu Deus Que lindo E ali no meio Tem uma fonte Que no momento Está desligada Mas linda demais Gente E olha só Que escultura Mais linda É um lápis E uma pessoa Empurrando o lápis Eu me aproximei Pra mostrar melhor Pra vocês E a minha amiga Que veio caminhar comigo Me disse Que é uma meridiana Eu não sei Como é que se chama Em português É baseado no sol Então aqui Olha só Aqui é um lápis Eu já mostrei Mas deixa eu Só aproximar um pouquinho Apesar de que o dia Está meio inublado Não sei se vocês Estão vendo bem Mas enfim É um lápis E esse cidadão Está aqui Empurrando o lápis E no chão Tem as marcações E aí A depender Do sol Eu não entendo bem Mas enfim Eu sei que você sabe As horas Se baseando Aqui pelo sol Quando o sol Está batendo aqui Nesses números Meu Deus Gente Para tudo Para tudo Com essas rosas Meu Deus Que coisa mais linda Olha só Gente Que delicadeza É um mundo É um mundo De rosas Aqui Deixa eu ver Se eu consigo Fazer um giro E mostrar Para vocês Quantas rosas Que lindo Que lindo Gente E aqui tem mais flores Olha só Quantas flores Gente Um outro campo Eu estava na piscina Mas tinha gente E aí E aí Claro que eu não ia Tirar privacidade Das pessoas Nadando É piscina Olímpica Mesmo Grande E olha só Gente Quantas flores E tem uma planta Aqui Que eu não sei Como é Que se chama Olha só Que coisa Diferente Que plantinha Diferente Ela é uma espécie De pinheiro Olha só E ela se fecha Todinha Olha só Que lindo Gente Essa parte aqui Que vocês estão vendo Olha só Essas plaquinhas É onde os alunos Estudam Sobre plantas Medicinais Olha só Tem várias Aqui Várias espécies Estamos continuando Aqui gente A nossa caminhada E ali na frente Eu vou mostrar Para vocês melhor São painéis Solares Que aqui tem muitos E olha só Tudo muito limpo Tudo muito tranquilo Tudo muito Arborizado Essas árvores Gente São lindas 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 Olha só Quantas Todo esse caminho Aqui Olha só São com essas árvores Deixa eu mostrar Para vocês agora Os painéis Solares Gente São muitos 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 Mesmo E olha só E até eles E até eles Ficam aqui Nesse gramado Todo verdinho Gente Aqui é uma outra parte Gente É da universidade Onde tem isso aqui Que é para praticar Aquele esporte Que eu esqueci agora Se eu lembrar Deixa escrito aqui Que as pessoas Vão subindo Ali E deixa eu mostrar Para vocês Que coisa linda Gente Essas plantas Essas plantas Aqui Olha só Que coisa mais linda E não sei se vocês Estão ouvindo Mas eu estou ouvindo Muito aqui O canto dos pássaros Continuando aqui A nossa caminhada Gente Olha só Que árvore diferente Ela tem uns Frutos Que eu não sei Olha só Como eles são E parece que tem Algum ninho De passarinho Aqui em cima Olha só Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.